Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Radiz e estamos de volta para mais um vídeo aí como vocês estão. E no vídeo de hoje nós iremos falar dos momentos mais entediantes dos videojuegos. Não que o jogo inteiro seja entediante ou o jogo seja ruim, inclusive existem jogos muito bons nessa lista, mas sim trechos e partes do jogo que simplesmente quando você chega lá, você lembra daquela parte e fala mano, foi realmente um saco passar disso aqui. Então basicamente é isso que nós vamos falar hoje aqui. De momento os partes aí de jogos que são bem chatinhas, bem entediantes e que tipo, se fosse excluída do jogo talvez não faria tanta falta assim ou se implementado de uma forma melhor talvez. Então nós iremos falar disso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo não se esqueça de contribuir com o seu like e se inscrever no canal e pega o banquinho, senta aqui do meu lado e vambora para o vídeo. Bem, começando aqui com um recente Final Fantasy VII Remake. E o remake além de adicionar muitas e muitas coisas no jogo, ele basicamente pegou o Final Fantasy Clássico e expandiu, deu uma esticada nele, tanto que a primeira parte do jogo se passa apenas ali na parte de Dashinha ainda. Então é um jogo que ficou bem tipo extenso. É um jogo bem legal, eu curti pra caramba jogar, mas adicionaram um trecho em específico que eu achei um saco mano. E só de pensar nesse trecho eu fico com um tédio. Não, Final Fantasy Clássico tem uma parte que você passa no mapa, de transição de mapas, que tem umas mãos mecânicas e tal. E aí os caras tiveram a ideia de usar essas mãos mecânicas no remake como puzzle, né? Coloca ali como puzzle pra você passar. E tipo, você não faz só uma vez, você faz mais de uma. E cara, é muito chato, você usa ali um controle pra você ficar controlando as mãos mecânicas e basicamente essas mãos mecânicas vai pegando os containers, né? E assim você tem que resolver os puzzles, colocar o container pra ela extravessar o mapa ali e chegar na escada, por exemplo. Sendo que você é um soldier, né? Você pode pular essa bagaça se você quiser. Mas ok, né? Você tem que fazer isso. O problema é que além desse puzzle ser meio chato, ele é meio burocrático. Às vezes a mão trava, você tem que pegar o container, colocar de volta no lugar pra pegar o container que você queria. E a mão se movimenta de uma forma lenta toda a vida, mano. Você fica entediado, aquela mão ali que você controla é lenta para um caramba, velho. E aí, né? Qualquer movimento errado, você já fica até com preguiça de pensar que você vai ter que mover de volta o container pra ajustar os passos. Enfim, essa parte aí, quando eu vi o primeiro trecho eu já fiquei entediado. Quando eu vi que tinha mais um, eu falei, ah não, velho, eu não acredito. É, eu achei isso aqui um saco tremendo. Sim, eu estou usando um pouquinho das minhas visualizações para fazer pedidos pessoais. Envolvendo o vídeo, é óbvio. Bem, tem uma parte de Demon's Souls que eu espero que eles realmente não tragam este troféu pro remake. Que você precisa, né? Fazer o upgrade de todas as armas ali no nível máximo. Porém, os materiais são extremamente escassos. Você tem um material pra cada tipo de arma que você precisa fazer upgrade no jogo, né? E existe uma, que é a Pure Bladestone. Todas as últimas pedras são Pures, né? Que são as pedras do último nível de upgrade. Elas são muito raras de pegar. Sendo a Pure Bladestone a pior de todas. Mano, tem gente que fica seis horas farmando, fazendo o mesmo caminho. E é um caminho meio chato, porque você tem que ir, voltar pro nexo ali, pra área principal, pra pegar o teleporte de novo. E ir pra área ali, andar um caminhozinho meio longo, matar a caveirinha e repetir esse processo por cinco horas. Então, essa daqui é uma das partes mais entediantes que eu já tive presença na minha vida. E foi um dos motivos de eu ter dropado ali a platina do Demon's Souls. Eu não platinei o Demon's Souls até hoje. E aí surge o meu apelo. Se você tem uma pedrinha dessa pra me doar, me manda mensagem ali no Twitter, na DM ou no Instagram. Que a gente adiciona lá e você me manda. Tem como criar um servidor privado de Demon's Souls ou mudar o DNS do PS3? Me passem isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar farmando mais dez horas pra poder tentar pegar essas pedras. São muito chatas mesmo, mano. Mas, qualquer coisa, se não der certo, eu vou ficar farmando na garra. Porém, isso aqui foi motivo, inclusive, de muita gente desistir da platina de Demon's Souls. Que talvez é uma das coisas mais, tipo, arrastadas de se fazer. Zelda Twilight Princess. Basicamente, o começo de tudo desse jogo é um verdadeiro tédio. Ainda mais se você, tipo, jogando de novo. Você já passou por aquilo, você quer começar uma nova gameplay. E você tem que pensar já no início dele, que é meio desgastante. Pois é. O jogo, ele, tudo bem, né? Todo jogo, ele começa, às vezes, a grande maioria, começa meio calminho. E aí, vai aumentando o nível ali, até você ver, né? A importância na história. Mas, Twilight Princess começa calmo demais, eu poderia dizer. Porque a forma dele de abordar o início, de mostrar ali o ambiente da cidade, é muito lento, é muito entediante. E é cheio de puzzlezinho chato pra caramba. Seja pra você pegar a epona e ficar colocando as cabrinhas pra dentro de estaleiro, velho. Seja você pegando o shiringue e ficar atirando, salvando cestinha de bebê ali do macaquinho. É um começo muito morno. Que você fica, tipo, fechando o olho, com soninho. Será que isso vai melhorar? Pelo menos melhora. Porque é um jogo legal, tá ligado? Mas o começo, ele realmente, ele te dá uma encheção de saca. Ele é entediante pra caramba. E aqui a gente tem Scout Deport de GTA V. Tá, GTA tem uma série de missões que são meio chatas. Mas eu acho que Scout Deport foi a que meio que pega um pouquinho mais. Porque já é um jogo mais atual. A gente até entende jogos um pouco mais velhos, tem umas missões meio zoadas e tal. Mas a gente tá falando de GTA V, né? E aqui nessa missão a gente tá com o Trevor. E a gente tem que ir até um local onde tem um monte de container. E eu acho que qualquer coisa que envolva container, como o Final Fantasy VII, eu acho que tende a ser chato, mano. Vou criar um simulador de container. Se bobear, já existe. Enfim. E basicamente você tem que carregar containers, enquanto você tem que meio que tirar fotos lá do navio. Então ele mistura o fato de tirar foto, que já não é algo muito divertido, com você ficar carregando containers pelo mapa. Você carrega dois containers em um caminhão. Você tem que posicionar ele, pegar ele certinho e colocar, né? E aí você tem que fazer isso duas vezes. E aí quando você vai lá pra tirar foto do navio, tem mais outra parte. Você acha que acabou? Não, tem mais outra parte. Você tem que pegar mais um container lá e colocar no lugarzinho. Pra finalmente você conseguir ir lá no navio e tirar três fotos ainda que o jogo te pede. Então realmente é um trecho extremamente chato. Uma missãozinha ali meio até esquecível, né? Exceto pelo começo dela, que o Trevor fica peladão, que é bizarro. O resto da missão ela é bem esquecível, tá? Então eu acho que essa daqui é uma das missões mais chatas de GTA V. Talvez. E ela enche o saco demais. E nós temos aqui a queridíssima parte de Mass Effect 2. Que, né? Você tem que ficar escaneando planetas. Olha que maravilhoso. Você tem que escanear planetinha. Você precisa de fazer isso pra poder fazer upgrades na sua nave. Inclusive pra tentar sobreviver na missão final do jogo, que ela é bem dificinha. E pra você fazer isso, né? Você precisa ficar escaneando planetas por recursos. O que não é algo muito simples de fazer. Tipo, você não vai no planeta e clica, escaneou e pegou os recursos do planeta. Não. Você tem que ficar aí com o cursorzinho, escaneando o planeta, ficando observando ali o gráfico. Que ele começa a vibrar onde tem algum recurso naquela parte do planeta. E aí você vai e joga um probezinho lá. E ele coleta. E aí você vai escanear mais o planeta. E você faz isso em dezenas de planetas, mano. E é muito chato. Isso aqui foi uma das coisas mais entediantes que eu fiz muito em Mass Effect 2, velho. Pra deixar a nave tinindo. Mas é realmente um saco. E você fica repetindo esse processo muitas vezes. Procurando simplesmente planeta ali. Zanzando com um bagulhinho, rodando planeta. Mano, é realmente um tédio na Terra. E temos as missões de escolta de Dragon's Dogma. Embora sejam missões secundárias, pelo menos, né? Elas tendem a ser um saco. Porque muitos dos personagens que você faz escolta. Eles não podem se defender. Você tem que defender eles. E tem sempre uns retardados que vai pra lugar que não é pra ir. E se mata. E a missão falha. E é realmente chato, né? O jogo requer que você ande de caminhos longos ali. Escoltando um personagem. Ou seja lá o que for. Até chegar ao destino. E no meio sempre vai ter inimigos atacando. Alguma merda acontecendo ali. E mano, é mega entediante. Pelo menos são missões secundárias. Mas elas se repetem. Com mais ou menos uma frequência. E alguns personagens são lentos. E você não consegue correr o suficiente. Você tem que ficar esperando. Olhando pro personagem ali pra ver se ele não tá fazendo nenhuma merda. Ou se tem nada atacando ele. É, em resumo. É a pior sidequests que tem. As piores sidequests. Que são mais de uma que tem no jogo. Mano, é realmente tristonho de se ver. E existe também o mapa de Lost Sanctum. Que foi criado lá no Chrono Trigger na versão do DS. E então se você jogou na época do Super Nintendo. Você provavelmente não conheceu. E ainda bem que tu não conheceu. Porque essa área talvez tenha sido feita com um popô. Porque é uma área que eles adicionaram. Que fica numa dimensão alternativa ali. Que era pra fazer um pouquinho de volume pro jogo. Só que a área é um verdadeiro tédio. Um saco. E se você for procurar na internet. Você vai ver todo mundo falando mal disso. Acho que não tem ninguém que defenda essa área. Isso porque essa área. Essa parte do jogo. É uma parte amontoada de quest. De você ir pegar coisinhas e voltar. E tem uma montanha. Que basicamente. Você sobe ela mais de três vezes. Fica subindo e descendo ali. Pra fazer as coisas. É um bagulho massivo. É um bagulho repetitivo. E que você tipo. Não adiciona nada de muito bom. Eu tenho umas recompensas boazinhas das missões. Mas nada de interessante que adicione no jogo. E aí né. A galera fica entediada. Só de pensar. Tem que ficar subindo e descendo as montanhas. E a montanha tem encontros forçados. Você toda hora emboscado pelos inimigos. Então você meio que não tem escolha. E você tem que fazer isso várias vezes. Enfrentar os mesmos inimigos toda hora. Torna um saco. Entediante demais. Talvez uma parte alternativa. Que é mega entediante do jogo. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela edição. Um grande beijo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. Fui.